Ela amostrava, se tinha gasolina, se encaricia trocar o comprimento do freio, se encaricia mexer ali lá na igreja, se o chofer tinha piqueado o cabelo... Era a melhor moradera, não era? Era a melhor moradera, mas aí fizeram economia, economizaram no apolo rodador, só tinha dois pedaços, o aço era novo e o freio. Ao contrário, oi? Ao contrário, você já entrou no carro de aboní, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é chefe, é ao contrário, é chefe, por isso que você já velou agora. Assim era, oi, a calorosa dor foi minha, rapaz, e ó, eu só liguei o carro na segunda, porque na primeira não escutei o barulho do motorista. Oxe, aí sai desgovernado feito tudo, sai virado mó de pênis, ó, eu saí tão avastado, parecia motorista de carro de bombeiro, de ambulância, de carro de púlita, pegando maluqueiro no bote, rapaz. Pense-se, estão ameaçados que quase erram o portão e estão supranaveados que nem viu o sinal encarnado e guarda. O que que aconteceu? Naquela peste até mundo era tomado que se vale. Pense-mei por alguma por abimento de sinal encarnado e outra por exagente de correria. Eita, o pessoal que é nervoso! É nervoso!